E aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui mais uma vez, tô aqui com o ganhador da partida personalizada aí que acabou conseguindo ganhar as três partidas. O Pietro tá aqui com a gente, fala aí mano. E aí galera? Aí cara, tá o Pietro aí então. Enfim, acabou os dois dias deles aí e eu vou poder dar a skin dele merecida, que ele ganhou as partidas. Vamos lá né mano. Caramba, cadê a skin? WTF aqui? Ah, beleza. Tá aqui mano YouTube, WT Pietro L2. Só vai mano. Acabou o presentinho. Show de bola. Ficar dança. É isso aí galera. Pronto. Tudo certo. Show de bola. Show. Tá entregue então mano. Aí. Valeu aí. GG mano, valeu aí velho. Valeu aí. É isso aí mano. Então tá aí Pietro aí. Show de bola. O ganhador da personalizada. Se aí galera, também quiser participar aí. Sempre tô fazendo personalizada agora valendo o skin. Tamo junto galera. Não esquece de deixar o like. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Se aí Caitlyn. Tinha. 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 Obrigado.